Era um mundo novo Maravilhosas bandeiras Viver aventuras guerreiras Foram mil ecupeias Vidas tão cheias Foram oceanos de amor Já fui ao Brasil Praia e Bissau, Angola, Moçambique Goa e Macau Eu fui até Timor Já fui um conquistador Era todo um povo Ligado pelo céu Espanhou-se pelo mundo Seguindo os seus heróis E levaram a luz da cultura Semearam laços da ternura Foram mil ecupeias Vidas tão cheias Foram oceanos de amor Já fui ao Brasil Praia e Bissau, Angola, Moçambique Goa e Macau Eu fui até Timor Já fui um conquistador Já fui ao Brasil Praia e Bissau, Angola, Moçambique Goa e Macau Eu fui até Timor Já fui um conquistador Foram dias e dias e meses Fazia-nos o mar Correndo uma estrada Estrelas a conquistar Já fui ao Brasil Já fui ao Brasil Praia e Bissau, Angola, Moçambique Goa e Macau Eu fui até Timor Já fui um conquistador Já fui ao Brasil Praia e Bissau, Angola, Moçambique Goa e Macau Eu fui até Timor Já fui um conquistador Foram conquistador Foram conquistador Foram conquistador